Mãe, vovô, meu namorado. Tudo bom? Tudo bem? Senta aqui. Senta. Ó, só não liga muito pro vovô que ele não fala desde que o Getúlio se matou. Eu vou me arrumar, tá? Rapidinho. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vinda. E o senhor? Tudo bem? Você aceita uma água? Eu aceito, sim. Aceito. Getúlio, hein? Esse que botava pra quebrar, né? Você tá me ouvindo? Ó, eu gosto muito da sua neta, viu? Eu amo ela de verdade. Bom, se o senhor quiser me falar alguma coisa, também... Eu vou embora com você. Chupa o vovô, chupa o vovô. Senta aqui no colinho. Chupa o vovô, senta aqui no colinho. É desbeição aqui, vem cá. Chupa o dedinho. Eu trouxe água, vem. Papai, eu trouxe água, aceita? Tô muito feliz que você veio aqui em casa. Fico preocupada às vezes com a minha filha. Tão bonita, meiga, inteligente, uma menina boa. Sabe, os namoros dela não duram muito tempo. Não dão muito certo. Quem sei, até se eu posso tomar a liberdade de te dar um conselho. Conselho de mãe, posso? Pode, claro. Beijinho na orelha. Ela vai gostar. Beijinho na orelha? Uhum. Beijinho na orelha. Chupa o vovô. Que? Não tô bonita? Tá, tá sim. Tá linda, minha filha. Tá linda. Então a gente vai indo, né? Tchau, mãe. Tchau. Até mais tarde. Até. Vem. Vai, papaizinho. O que foi, minha filha? Ele beijou minha orelha, mãe. Eu odeio que beijam minha orelha. Ele nunca fez isso antes. Eu vou tomar banho. Vai, papai. Manda. O que é isso, papai? Falta cinquenta. Não, é só cinquenta. Por quê? Porque você usou a mesma tática com o outro namorado. Beijo na orelha. O que é isso, papai? Regra nova agora. Não, é regra nova. A mesma tática que você usou. Tá bom. Eu aceito. Mas e aí? O que que o senhor falou dessa vez? Falei, chupa o vovô. Chupa o vovô, pai. Ele saiu daqui com dois olhos desse tamanho. Saiu, sai, desespero. Saiu. Imagina. Chupa o vovô. Pai, mas como é que o senhor fez? Como é que é? Faz a boca. Faz a boca. A gente mandou. A gente mandou. Ela tem quase com um olho desse tamanho, né? Aí saiu assim. Eu imagino, pai. E o pior de tudo é que além de tudo, eu fui eu que tenho. Só a metade. Nossa, busy. Mas como é que chegou, quem tava o vovô? Como mais árvores que estávamos com ele? Obrigado.